Entender, ler mais sobre velocidade da onda e saber se pega a onda quando ela está em uma fase inicial de formação ou se você se posiciona um pouco mais embaixo para pegar ela quase quebrando já. Então, a depender do tipo da onda, você vai ter que se posicionar no início do estágio de formação da onda ou mais para o fim do estágio da formação da onda quando ela já está começando a quebrar. Algumas regras interessantes aqui que é o que? Porque ondas mais cavadas, buraco, demandam muita explosão na remada, remada forte, intensa e demanda que você não pegue a onda quando ela já está quase quebrando. Você tem um estágio um pouco mais cedo, digamos assim, para você poder entrar na onda justamente para não ser lançado com o leap. Então, esse é um tipo de onda que você tem que fazer um posicionamento diferente de quando a onda está cheia, por exemplo, e que você pode até mesmo pegar ela quando ela já quebra uma espuma aqui no leap. Muitas vezes ela quebra um pedaço da espuma. Quando ela não quebra uma espuma inteira, quebra só o leap. Muitas vezes você pode até pegar aquela espuma quebrada já e aí você vai desenhando, a onda vai se reformando e aí você pode já estar em pé na onda quando ela está crescendo. Então, tem diferentes momentos para você entrar na onda, a depender do tipo de onda. E para adicionar mais um ingrediente aqui nessa dica, fique atento também no efeito do vento. Por exemplo, um vento maral. Você imaginando um vento maral do mar para a terra, o que vai acontecer com a onda? A onda formando. Então, imagina que a onda está viajando, ela está interagindo com o fundo, ela está formando. Então, ela tem uma velocidade com que ela vai quebrar. Imagina uma situação sem vento, a onda está chegando, ela vai formar e ela vai quebrar. E agora, imagina o vento maral soprando. Quando a onda está antes do seu momento de quebra, o vento já vai empurrar o leap e já vai fazer a onda quebrar. Então, consequentemente, quando você já viu que o vento está de maral, você está posicionado no pico e começa a soprar um vento maral, geralmente, a gente tem que ir um pouco mais para dentro, porque a onda vai quebrar um pouco mais para frente, um pouco mais para dentro. Então, você tem que regular o seu posicionamento também conforme o vento muda. Lembrando, um vento maral vai acelerar a quebra do leap. Consequentemente, você tem que remar com mais velocidade, entrar mais cedo, ficar em pé mais cedo, justamente porque começa a quebrar o leap com um pouco mais de velocidade, um pouco mais inesperado, vamos dizer assim. Então, a gente tem que se antecipar aos movimentos. E, por outro lado, imaginando um vento terral, então imagina a mesma onda entrando, imagina sem vento nenhum, a onda entrando e empinando. Agora, você imagina um vento terral muito forte soprando, o vento acaba segurando um pouco o leap, fazendo com que você tenha que remar um pouco mais, dar duas, três, mais braçadas às vezes. Fazer aquela técnica de remada, de botar o peito, colar o peito da prancha na prancha, para ela ficar com mais contato na água e você deslizar um pouco mais. Então, outro tipo de remada para você entrar na onda, a depender se o vento é terral ou é maral. Você percebe quantas coisas são importantes quando a gente fala aqui de um bom posicionamento? A gente fala de bom posicionamento para você pegar muito mais ondas, fazer a cabeça, sair amarradão da água. Então, para isso, existe o tal do posicionamento no pico. E para a gente se posicionar, a gente falou aqui de leitura, observação visual, falamos de marés, falamos de vento terral e maral, falamos de ondas, séries, período. Então, veja quantos ingredientes tem que estar aí dentro da gente para que a gente consiga justamente se posicionar melhor no pico. E uma coisa que eu acho bem interessante é que sempre que eu vou fazer algum vídeo aqui, seja qual for o assunto que eu estou falando, o assunto de conhecer mais sobre o ambiente, conhecer mais sobre marés, ondas, ventos, isso acaba vindo à tona em todos os tópicos que a gente fala. Então, é uma coisa incrível, não tem como a gente deixar isso de lado, desde que a gente está surfando, está dentro desses elementos da natureza, está imerso em período, vento, maré, corrente, onda, não tem como nós evoluirmos nosso nível de surf, nós fazermos a cabeça, ter aquela condição memorável de onda, não tem como a gente aumentar, potencializar essa experiência sem a gente conhecer mais sobre como esse ambiente funciona. Simplesmente não tem como. E é essa minha razão de estar aqui, é estar esclarecendo esse assunto para você.